Pra ser bem sincero, eu quero abrir a caixa Gótica, só que ela tá 600 dólares. Eu acho que é a caixa mais cara do Topskin. Foi! Ah, não! Ah, e sacaneou? Nas batalhas, nós doutrinou. Mano, vende tudo. 1.411 dólares. Vende tudo. Eu vou abrir de novo essa caixa de 600 dólar, mané. Eu não tô de brincadeira, não. Eu não tô de brincadeira, não. Aqui é fé. Aqui é fé. Uh! Arma! M4A1S Night. Tá tranquilo, tá favorável. Se a gente vender tudo, a gente tá com 3.112 dólares. A gente abriu, no total, 4 caixas Gótica. Foram 4 caixas de 3.500 reais cada uma. E estamos saindo... Meu Deus, eu vendi tudo, sem querer. Mano, eu acabei de gravar um vídeo aqui pro Topskin. No final do outro vídeo, eu fiz a cagada de vender os itens que eu ia pegar. A vez de ter a vontade de fazer uma parada surreal. Lembrando, Topskin, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito, tá bom? E tem o sorteio também especial pra quem depositar no Topskin utilizando o cupom PROFIT. Aqui o link do sorteio vai estar aí na descrição, o link do Topskin vai estar aí na descrição. O cupom é PROFIT, como vocês estão vendo aqui na tela. É o sorteio de uma baioneta Doppler de 5.000 reais que tem apenas 35 preenchimentos. Não são nem 35 pessoas diferentes participando, tá? Porque, por exemplo, o Moisés Filho tem uma, cinco entradas. Aí tem aqui outras pessoas com 10, 7, 10, 1. Mas se a gente for colocar na ponta do lápis pouquíssimos participantes por um prêmio tão grande. Isso é devido ao fato de eu literalmente fazer pouquíssimo conteúdo aqui no Topskin. Porque o nosso foco sempre é o Sérgio Cigonete. Mas o Topskin é site parceiro do Sérgio Cigonete. Então, se você quiser participar do sorteio dessa baioneta Doppler de 5.000 reais que vai ser sorteado no dia 1 do 12, é só você entrar no Topskin, o link tá na descrição, usar o cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar essa baioneta. É literalmente o sorteio mais fácil de uma faca tão cara que você vai encontrar na sua vida. Tamo com 3.112 dólares e aqui o objetivo é um só. Eu quero ganhar uma AK-47 Gold Arabesque. Pode ser uma AK Gold Arabesque de 2.200 dólares. A gente tem 3.000 dólares, acredito eu. Não é uma meta tão difícil. 4.30% de chance. Tem dólares. Fé. Aqui é muita fé, meus amigos. E se pagar essa AK Gold Arabesque, eu já tô super satisfeito. Eu abro a caixa Gothic. Aquela caixa mais cara do Topskin. E no último vídeo a gente ganhou uma M4 Knight. Tem que pagar essa AK primeiro. Vamos querer essa casinha Gold Arabesque. Vamos, vamos querer. Ai, so close. Eu vou infartar do coração. Olha essa roletinha aqui. Ela não tem previsão. Não dá pra saber se vai parar ou não vai. Não dá pra saber como é que tá a situation. Eu tô querendo uma, inclusive, pra fazer um sorteio especial pra vocês de uma AK Gold Arabesque. Eu já logo juntei o útil ao agradável. Paga! Tá vendo? Não tem previsão. Não dá pra saber. Ah, vai pagar. Não vai. Do nada. Pum, pagou. Ha! Chama no Dalian, my friend. Tá lá. AK-47 Gold Arabesque. 2.215 dólares. Aprimoramento. Bem sucedido. Top Skin. O link tá aí na descrição. Cupom. Profite. 30% de bônus no seu depósito, my friend. E você ainda participa do sorteio da baioneta. Tá na conta. Ela veio testada em campo. Veio com uns adesivos brilhantes aqui. Herói oculto. É tipo o dia oculto em inglês, né? Vocês sabem o que significa o dia oculto em inglês? Feliz oculte da Igual. TMJ. Feliz oculte dei, velho. Tá aí. Tá lá, guys. A casita tá na conta. A K Gold Arabesque testada em campo. Deixa eu mostrar ela aqui dentro do jogo pra vocês. Vou sortear ela pra vocês em breve, viu? Vou sortear ela pra vocês aí em breve. Olha que linda. Olha que linda. Float 0.29. Mano, esses adesivos aqui agregam, hein? Esses adesivos aqui agregam legal. Bonitíssima essa K. Quanto que custa cada adesivo desse? 15 reais. Pô, não é um adesivo caro, mas o charme aqui nessa K. Ficou sensacional, velho. Ó. Tá maluco. Esplêndida. Vou sortear pra vocês em breve essa K. De sorteio especial. Se quiser mais informações, vem pra live. Tweet.tv. Eu só sei que eu prometi pra vocês outra coisa aqui, né? Se viesse a K, eu ia torrar o resto do sal da onde? Na caixa mais cara do Top Skin. A caixa é gothic. Vai dar pra abrir duas. E fecha. Nossa, tá alto em volume. Baixei, baixei, baixei. Puta! Estouramos! 2.700 dólares. Estouramos no norte. Agora nós tá giant. E mais uma? Mais uma pra fechar com chave de ouro. Vai! Pra fechar grandão. Uma Noma de Slaughter. De 400 dólares. Tá gigante, guys. Então saímos com a Kaggle de Arabesque. Agora pegamos uma Cowell de Lot e uma Noma de Slaughter. Isso é Top Skin. Site parceiro do CS Gonete. Com Proveble Fair. Tudo bonitinho. Lembrando, se você quiser depositar aqui no Top Skin, utilize o cupom PROFIT que te dá 30% de bônus. E você ainda participa do sorteio daquela baioneta que eu mostrei pra você. Aquela baioneta Doppler. 5 mil reais. Tem 147 dólares aqui ainda. Loucuraiada, vai. Quero um item de mil dólares. Tome! Tá, não veio. Tá ótimo, né, guys? Tá ótimo. Top Skin. Link na descrição. Cupom PROFIT. 30% de bônus. E não se esqueça de vir participar do sorteio do Top Skin, que o link também vai estar aí na descrição. Fechou? Um big beijo do Saulão pra todos vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Inscreve no canal, que eu vou indo nessa. Fui! Tamo junto, hein? É nóis! Tchau! 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 Tchau!